Antes de tocar, eu queria para pedir um mensagem. Como se nota se, para o meu sotaque, eu sou estrangeiro, os que me conhecem já sabem. Em geral, toco pouca música brasileira, um pouco porque não gosto de tocar coisas sem estilo. Prefiro deixar para que os próprios brasileiros toquem, sobretudo as músicas muito próprias deste país, que eu gosto demasiado, como para estragá-las. Mas, enquanto a este compositor, o Homero Sá Barreto, é diferente. Eu tenho uma relação especial, porque para mim faz parte de um pedacinho da minha história no Brasil. Quando, na década de 80, eu passei vários anos sem o Librão Preto, morei lá. Eu conheci uma senhora que tocava piano, uma senhora idosa. Essa senhora tinha quebrado um braço e parte do seu tratamento com o fisioterapeuta, foi voltar a tocar piano. O fisioterapeuta lhe recomendou e, como ela queria uma orientação, procurou um professor e alguém recomendou eu. Não lembro quem. Bom, conheci ela e começamos a trabalhar. Eu começo a pensar, bom, uma senhora amadora que tocava piano na juventude e tal. Mas, depois, comecei a perceber que, enfim, amadora era assim, nunca foi profissional. Mas, sim, uma pessoa de uma formação muito boa. parecia que tinha sido muito amiga da Antonieta Ruti. Quando eram jovens, se formou junto com ela, um pouco a Antonieta como amiga. Fez um pouco, às vezes, de professora. E ela tinha uma maneira de tocar muito profissional. inclusive, até eu gostei de pegar alguns jeitos de como ela tocava. Aprendi muita coisa sobre um tipo, uma maneira de tocar, uma maneira de frasear, uma maneira de roubar, fazer um rubato num estilo, hoje é perdido, um estilo antigo, muito bonito. Eu lembro que ela tocava as falsias de Brahms, tocava a Berceuse de Chopin, tocava coisas importantes, como podia, porque tinha bastante dificuldade já, por causa também da neutrose e tudo mais. muito bem. Um dia, essa senhora, que se chamava Coraci Maldonado, começou a falar da família dela. Ele me contou que tinha um tio, ela teve um tio, que morreu muito jovem, acho que mais ou menos uns 30 anos, com muitas pessoas naquela época, na década de 20, porque essa senhora é bem idosa, morreu de tuberculose, com muitas pessoas, não havia cura nessa época. Ele devia ter uns 30 anos quando morreu. E tinha sido, tinha composto bastante música. E não era só esse tio, senão a família inteira. A família era rodeada de músicos, eram amigos de Vila Lobos. Amigos ou, bom, conhecidos, mas bastante próximos, inclusive, porque ela criticava muito a Vila Lobos. a Vila Lobos. Bom, aconteceu um dia que ela parou a aula, assim, me disse, ah, vou buscar músicas que eu quero que você tenha aqui. E trouxe um conjunto aqui, aí você vem, de partituras, ok? Um montão, vou mostrar agora. que era do tio dela. Esse tio se chamava Homero de Sá Barreto. Ela era Coracy Maldonado, que casou com Maldonado, né? Coracy Barreto, né? Que tem o nome completo dela. Coracy Barreto Maldonado, sim. É... chamávamos de Ceci, Dona Ceci. Esse conjunto de peças, eu comecei a olhar, assim, e comecei a gostar muito. Esse compositor tinha um estilo muito lírico, muito interessante. Eu gostei muito. Gosto até hoje. e acho bastante injustamente desconhecido. Eu me surpreendi, faz pouco tempo, de ter visto uma peça, uma elegia para Cielo e Piano em ISMLP. Aquele site gratuito, para baixar para a teitura, esse Petruccio. Porque, que eu saiba, não há publicações. Agora, essa peça, tem um selinho, que é a Biblioteca Nacional. Agora, enquanto as outras, as que eu tenho, são todas cópias manuscritas, feitas por outro amigo da família deles, chamado Benjamim de Silva Araújo, que era compositor também, que foi amigo dele. E está um manuscrito aqui. Eu nunca as toquei publicamente, um pouco por respeito à família, porque eu não, eu perdi contato com essa senhora quando eu fui embora da Ribeirão Preto, depois eu soube que ela morreu. E, certa vez, justamente porque eu estava interessado em fazer alguma coisa com essas peças, tocá-las, né? Fui, inclusive, a Ribeirão Preto tentar descobrir os outros membros da família, e parece que já tinha mudado, não achei ninguém. E agora, bom, como eu vi essa peça em ISMLP, eu decidi abrir um pouco a questão, então, eu queria mostrar para o público, público ao qual eu posso ter acesso através deste e-mail, através das redes sociais, alguma vez tocar num concerto, algumas destas peças. Então, hoje, vou tocar para vocês uma peça chamada Prelúdio. Eu acho um lirismo extraordinário. Enquanto as outras, sobre a informação de vocês, tem aqui uma peça chamada Lamento, que esta se foi editada. Foi editada pela Casa Big Lágua de São Paulo. Perdão, não, o Rio de Janeiro. Esta seria a Portanha. A Portanha. Depois, uma outra peça chamada Esquerçando, que está datada em 1920, é um manuscrito. Porque esse manuscrito, diz embaixo, Copia Rio de Janeiro 28 de 6 de 1920 também. Ah, não, perdão. Esta foi composta, mas não está assinada por ele. E em cima, diz Homero Barreto. Dizem 28 de 6 de 1920. Esta provavelmente seja da caligrafia dele. É diferente das outras caligrafias. Depois, temos Canção Russa. Também, Homero Barreto. E aqui diz 23 de 11 de 1922. Depois, tem um Minueto. Uma peça muito charmosa. Escrito também no estilo neoclássico. Também que na década de 20, havia um estilo, sobretudo na França, compositores que escreviam um pouco com as formas clássicas. E Stravinsky também fez isso. Bom, era uma moda com todos os compositores. E esta é uma peça que foi, parece que esta também foi editada. Se nota aqui pela impressão. Só que esta, este exemplar que me deu a Dona Ceci, não tem capa e não tem no pé aqui, não tem nem copyright, não tem nada, nem nome de edição, nem nada. Mas, obviamente, foi editada alguma vez. Depois, tem outra que se chama Noturno. Esta está dedicada a Dona Coracy, Costa Barreto, que é Dona Ceci Barreto. Dona Ceci Maldonado Barreto, que era a sobrinha de Homero Barreto, que foi minha aluna de piano. E isto já foi escrito em 1936. Provavelmente, um pouco antes da morte. Eu não sei. Depois é um improviso, que também é manuscrito. Mas esta é uma cópia feita por Benjamin Silva Raujo. E um reverie para violino e cello. Ah, violino ou cello, perdão. E piano. Estas são as peças que eu tenho. Que me deixou a Dona Ceci, a sobrinha do nosso compositor. Bom, agora vamos para o piano. 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 Vamos para o piano. Vamos para o piano. Vamos para o piano. Amém. 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 Espero que tenham gostado.